Olá, torcedor do Fortaleza, seja muito bem-vindo a mais um Bate-Papo Tricolor aqui da nossa TV Leão. Hoje o meu convidado é o Omar Macedo, nosso diretor administrativo aqui do Fortaleza. A gente vai levar você um papo muito bacana sobre uma experiência que o Omar viveu, que ele pode trazer muita coisa aqui para o Fortaleza. O Omar esteve na primeira quinzena de junho, no início da segunda, em Barcelona, lá no Barcelona, realizando um curso promovido pela FIFA, junto com o Instituto Johan Cruyff. E hoje ele vai estar aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Omar, seja muito bem-vindo aqui na TV Leão, cara. Muito obrigado, é um prazer poder compartilhar também os conhecimentos que a gente teve, para fazer um Leão cada vez mais forte. É, Omar, para a gente iniciar o papo, eu queria que você já falasse como é que foi esse curso lá, o que é que você aprendeu, o que é que esse curso trouxe para você, qual foi o objetivo que você, com qual objetivo que você foi até a Espanha para fazer esse curso? Bom, primeiro, era um curso voltado para profissionais do futebol, que trabalham no meio do futebol, agência de jogadores, de clubes, ex-jogadores de futebol, pessoas que trabalham em todos os âmbitos da área esportiva, não só em si, com a bola dentro de campo, mas análise de performance de jogadores, estratégia de arrecadação, não só com bilheteria, mas em todo um match day, que é tipo o que acontece no dia do jogo, que faz com que um clube possa ter mais arrecadação, estratégia de aproximação do sócio com o clube. Então, foi um curso voltado para que os profissionais pudessem se atualizar, a gente teve a oportunidade de fazer um belo benchmarking, que foi com todos os clubes mais desenvolvidos em respectivas áreas, com o PSG, o Barcelona, o Celtic, a Juventus também teve um representante falando para a gente, um cara do Liverpool e agora foi contratado pelo Manchester City. Então, o que a gente pode aprender é como que um clube como o Fortaleza, com uma enorme quantidade de torcedores, apoiadores, stakeholders, pode chegar em um nível de maturação, de estratégia, como um clube desses. Dificilmente a gente chega em um nível organizacional semelhante, ou então em um nível de futebol semelhante, mas se a gente tiver os objetivos, as estratégias e uma organização semelhante, a gente pode ter sucesso também no nosso nível. Uma, a gente sabe que é um mundo completamente diferente, é uma realidade bem diferente, você viu isso lá em Barcelona, mas eu queria que você falasse o que é que dá para trazer de lá para cá, o que foi que você viu que é possível para a gente, foi que você viu que é real, que é palpável para o Fortaleza. Algumas coisas muito interessantes me chamaram a atenção lá. A primeira, a gente teve um módulo, foi muito curioso, que foi só sobre categoria de base, e para minha surpresa, também nunca tinha escutado, porque eu também nunca tinha trabalhado antes com futebol, é que um clube só consegue ser rentável quando ele consegue formar, desenvolver e vender atletas. Ele nunca vai conseguir ser um clube totalmente no azul, todas as temporadas, somente com sócios, patrocinadores e etc., venda de material licenciado. Não, ele precisa ser um bom formador de atletas. Alguns palestrantes que também lá estiveram falaram isso e deixaram isso bem claro, que não é a marca do clube que sustenta o clube, e nem os patrocinadores que estão perto, mas também a formação e desenvolvimento dos jogadores. Isso é uma coisa que a gente vai tentar replicar aqui. Agora, já no mês de agosto, um dos palestrantes que trabalha em Madrid, trabalha com categoria de base, vem fazer uma consultoria para o clube. Isso já é um assunto super discutido aqui dentro, porque a gente precisa desenvolver mais os nossos talentos. Aqui é um celeiro de craques, que a gente acaba dispersando por, às vezes, cuidados que a gente não consegue enxergar. Então, isso é um assunto de pauta super máxima aqui dentro dessa nova diretoria, desse grupo de pessoas que estão à frente do Fortaleza hoje. Ioma, antes da gente começar a gravar, você me falou um exemplo do Boca Juniors, que tem hoje quase 400, mais de 400 mil sócios torcedores. E, com certeza, você deve ter visto nesse curso, como é que se dá esse crescimento, esse aumento de sócios torcedores. A gente já teve um crescimento muito bacana desde o início do ano. A gente pulou de 7, 8 mil sócios torcedores e já estamos chegando na casa, já estamos na casa dos 20 mil sócios. 22. 22. Como é que a gente faz para aumentar ainda mais, para crescer ainda mais esse número de sócios? Primeiro, a gente tem que aproximar o torcedor do clube. Tinha, e a gente acabou de ver também na Copa do Mundo, uma distância muito grande do torcedor, do fã, do apaixonado pela seleção. E aqui no Fortaleza, quando a gente chegou, a gente sentiu muito isso, que o torcedor estava muito fora do clube, não sabia o que estava acontecendo. O clube não passava uma ideia de transparência que faz com que as pessoas se aproximem, porque, afinal, o Fortaleza é de todos, não é de uma pessoa, de uma organização só. Então, é uma preocupação da gente manter o clube sempre transparente. Bom, trazer o torcedor para perto do clube, incentivar campanhas promocionais, levar o torcedor ao estágio, fazer com que ele se sinta dono do time. E, principalmente, plantar uma semente na cabeça de cada torcedor, de não é o que o Fortaleza pode fazer por mim, mas sim o que eu posso fazer pelo Fortaleza. Eu, como torcedor, posso fazer pelo Fortaleza. O Boca, como você falou até agora, que foi um dos citados no nosso curso, tem o segundo maior quadro de sócios no mundo. E foi um trabalho extensivo de marca, desenvolvimento de ídolo, que é importantíssimo. E aqui no Fortaleza a gente tem ídolos e, por muito tempo, não conseguiu trabalhar isso. Então, se você pegar um tripé de prioridades e de crescimento de um clube, você vai ter que ter, de marca de um clube, você vai ter que ter uma marca forte, que o Fortaleza tem. Você vai ter que ter ídolos, que o Fortaleza tem e está desenvolvendo, a gente tem no elenco atual ídolos. E tem que ter, principalmente, torcida, que é o que não falta no nosso clube. Então, você se sustentando e apoiando esses três pilares, a gente pode ter um crescimento sustentável no nível de sócios do nosso clube. Bom, você falou da nossa marca. A gente hoje tem a nossa marca aqui no Fortaleza. Esses clubes europeus, como você bem citou lá, o Barcelona, o PSG, tem uma marca muito grande que vai além do país deles, além do continente deles. E a gente sabe que isso não se deve só ao futebol dos caras, isso se deve também ao que eles fazem internamente. Como é que você acha que a gente tem que trabalhar internamente para crescer ainda mais essa nossa marca? Porque a gente sabe que o crescimento da marca, o crescimento do Fortaleza depende muito do futebol. Mas o futebol só vai estar vistoso, só vai estar muito bem com o trabalho interno que a gente está fazendo. É, que nem aquela pergunta que todo mundo faz, você investe antes na marca para poder crescer o futebol? Ou você investe no futebol e aí depois a marca vem junto? Nossa diretoria procura cuidar do futebol sempre. Mas lembrando que a instituição do Fortaleza é maior do que qualquer pessoa que está aqui dentro. Então, é um investimento no futebol, é um investimento na categoria de base, é um investimento em todos os nichos de torcedores, não só homens, não só um incentivo de pai para filho, mas sim de mulheres, de crianças, de idosos. Desde a nossa gestão, na gestão do Luiz Eduardo, que a gente vem incentivando a família dentro do estádio. Isso promove também, além de uma interação maior da torcida com o Fortaleza, um amor que vem passando de geração em geração. Então, a gente consegue ter uma fidelização maior do nosso torcedor. E isso é um investimento em marca também. A gente tem uma marca super forte, que está com um licenciamento andando, na verdade, nem andando, voando. A gente está conseguindo sair para quase 30, 35 mil reais por mês de licenciamento, que é fantástico, que até então a gente não tinha. Isso consegue fortalecer a nossa marca. Como você estava falando antes, sobre o Barcelona e sobre o Real, que são clubes muito fortes na Espanha, são muito fortes na Espanha, tanto que eles dominam há muitos anos a La Liga. Mas eles são, primeiramente, clubes mundiais. Hoje, aqui no Ceará e em todo o Brasil, você tem torcedores, assim, mirinhos, até 12, 13 anos, que acompanham pela TV e não conseguem acompanhar o Fortaleza, às vezes, não conseguem acompanhar o Ceará, mas torcem e acompanham o Barcelona por conta desse desenvolvimento de marca e também do que eu falei antes, de ídolo. A gente precisa de ídolos para que essas referências se tornem cada vez mais exemplos para esses futuros torcedores, caráteres e apoiadores do Fortaleza. Iomar, quando a gente pensa em crescimento, a gente também tem que ver a profissionalização do clube. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o que você viu em relação a isso lá no curso, para profissionalizar ainda mais o Fortaleza. É um objetivo. O clube passou alguns anos com todos os seus recursos praticamente destinados só ao futebol e isso em torno de um objetivo, que era subir para a segunda divisão. Conseguimos, graças a Deus, e com muito trabalho, mas tem alguns setores no clube que passaram muito tempo sem investimento. Para a gente ter um clube mais forte, a gente precisa ter todos os setores fortes e não só o futebol, o departamento de futebol. A profissionalização de um clube, ela se dá não só você tendo profissionais remunerados, você tem profissionais que atuem, que sejam especialistas nas suas respectivas áreas remuneradas pelo clube. Então, não adianta você contratar qualquer pessoa, qualquer médico para atender, qualquer fisioterapeuta para atender, qualquer pessoa de marketing para cuidar de algum canal do clube, se você não tem um trabalho bem feito. Tudo que você não consegue medir, você não consegue replicar. Então, outra coisa que eu observei, foi bastante comentado durante a programação, foi que o investimento que está sendo feito em empresas clube, no Barcelona, no Real, no Bayern, está indo na contramão do que a gente está tentando fazer, do que o futebol brasileiro está tentando fazer, que são clube e empresas. Às vezes você, justamente por não ter profissionais qualificados em áreas específicas do clube, você acaba tendo um desnível que leva uma empresa à falência. Então, quando você compara uma empresa a um clube, você tem que estar ciente que empresas também levam uma falência. Só que um clube, não. Um clube, ele é suportado sempre pela emoção, por fãs que não vão deixar de torcer pelo Fortaleza, ou por clubes mundiais, nunca. Então, a profissionalização de um clube passa muito pela educação e a formação de novos gestores, que estão procurando se inovar, que estão procurando novas fontes de receitas, como o Marcelo faz bastante dizer, dinheiro novo, dinheiro que antes não tinha e agora a gente já possui. Essa parte do licenciamento, como eu falei agora há pouco, é super importante também e por aí vem. E, Omar, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para o torcedor, no sentido de que a gente está trabalhando, né? Nessa questão de gestão, nessa questão de profissionalização, que o Fortaleza está realmente depois de esse calvário aí que a gente passou nesses últimos anos, agora a gente está tentando caminhar com as próprias pernas e virar realmente essa empresa que você tanto falou aí, né? É isso aí. O clube, ele passou oito anos bem, bem, bem mal, como você está dizendo, né? Eu acompanhei desde pequeno e acompanho, mas sinto que o momento mudou aqui no clube, né? As pessoas estão mais felizes, estão com mais orgulho de trabalhar no clube. A gente teve uma demissão em massa na época que a gente assumiu. Colocamos profissionais novos, profissionais dedicados, especialistas em áreas específicas e fundamentais para o clube. Tanto na área do futebol, mas como na área médica e investimentos também, que são super importantes nessa área de fisioterapia e fisiologia. E principalmente em pessoas, né? A Fortaleza conta com um quadro hoje de funcionários em torno de 250, mais ou menos. Com cada um sabendo o seu setor, sabendo onde ele deve atuar e quais são os seus limites. A gente não chegou no ponto final, na linha de chegada, mas a gente está... A linha de chegada que eu me enfiro é no ponto ideal, mas a gente está caminhando fortemente para isso, né? A gente tem uma diretoria, que é muito importante ser dita, muito unida, né? Hoje, tanto a diretoria como o Conselho Deliberativo tem um papel fundamental no clube. Porque você consegue observar no Brasil vários clubes com a diretoria executiva e o Conselho Deliberativo totalmente sem conexão. Isso gera um resultado catastrófico para o clube, né? A gente pode ver alguns clubes no Brasil que não conseguem acertar essa parte política e o resultado é refletido dentro de campo. O clube tem um conselho atuante, forte, determinado, o Conselho de Ética, o Conselho Fiscal. A gente tem a nossa Constituição, que é o nosso estatuto, que está sendo melhorado. Isso é importante ter sido dito também. E a nossa diretoria executiva que vem fazendo um trabalho com acesso, não só com acesso, mas com a Série B também performando muito bem. O que a gente espera para o Fortaleza nos próximos anos é um clube capaz de honrar suas dívidas, um clube capaz de contratar, ter um futebol atraente, ter um departamento de fisiologia médico super desenvolvido, um clube autossustentável, um clube que honre as coisas que consegue prometer, né? Então, isso é um caminho que a gente deseja percorrer nos próximos anos. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Leão, que é muito importante para o clube fazer essa conexão junto com o torcedor. Dizer que tudo que eu vivi nessa experiência é super positiva. Aliás, é importante lembrar que de clube brasileiro, lá nesse curso, nesse seminário que eu participei, somente o Fortaleza e o Cruzeiro estavam presentes, né? E isso abriu muito o universo lá de interesse dos participantes, porque como assim tem um clube do Nordeste fazendo parte aqui desse nicho que nunca ninguém daqui de cima teve, né? Então, isso foi bem legal. Principalmente quando você começa a falar dos números do Fortaleza, todo mundo cresce o olho, porque a gente tem um diamante que tem que ser lapidado. O Mar, agradeço bastante a tua participação aqui, cara. Espero que tenha sido. Espero que não foi. Muito esclarecedor para o torcedor. Você fala da sua experiência, falar como é que o Fortaleza pode crescer ainda mais, porque a gente está num crescimento muito bacana. Quem está aqui dentro sabe que o negócio está fluindo bem, graças a Deus. Mas, peço aí, cara. Muito obrigado pela participação, tá bom? Muito obrigado. E tudo que foi aprendido, tudo que foi compreendido e principalmente vivido nessa experiência internacional que eu tive vai ser replicada para todos os diretores, para o presidente. A gente já tem uma reunião marcada para discutir isso também, né? E conseguir aplicar as questões estratégicas de curto prazo aqui no clube. E de longo, médio e aí vai. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Opa, o que é isso? Rapaziada, forte abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom?